Hush, little baby, don't say a word Mama's gonna buy you a knocking bird And if that knocking bird won't sing Mama's gonna help me Foi descoberto que algumas vítimas de tortura durante o ato Entram em um mundo de fantasia Assim como um sonho que não se pode ser acordado Neste estado catatônico, a vítima vive em um mundo igual ao comum Só que neste, ela não estaria sendo torturada O único jeito de descobrir que ela precisava acordar Era um pequeno aviso escrito numa folha de papel Dentro de seu próprio mundo falso O aviso lhe daria suas condições e lhe diria para acordar Mesmo assim, lhe varia até meses Para a pessoa descartar de seu mundo de fantasia e finalmente acordar Então eu finalmente te peço Por favor, acorde